Bom dia, bom dia meus amigos do YouTube, bom dia galera E galera, fazendo um videozinho aqui dos pés de mangueira que eu vim aqui, ó Muita riqueza aqui, ó, muita manga, ó Que é na antiga reserva indígena Vou mostrar o vídeo aqui pra vocês como é a situação Se ela não cair Olha, uma manga caiu ali, ó Pegando manga E comendo ao mesmo tempo Muita manga, ó Manga de mais Mais uma Um, um Diretamente do pé Pra cá a câmera Olha aí Pessoal do meu grupo, do YouTube aí Todos vocês aí, agradecendo a todos os inscritos aí Uma manguinha pra vocês aí, ó Vou limpar logo na blusa, que aqui não tem água, pé Muito saudável Diretamente do pé, diretamente da natureza Tem agrotóxico, tem nada O agrotóxico aqui é chuva Quem quiser comer manga é só vir pra Fortaleza Fui, obrigado a todos aí do YouTube Tenha uma ótima semana aí E obrigado a todos os meus inscritos E quem quiser vir conhecer Fortaleza é uma cidade muito boa Tchau Fui Fui Obrigado a todos os meus inscritos aí